Paraí, praforo É uma viagem longa Um avião de São Paulo a Estocolmo Outro avião pra Gotland Em Visby Pega um ilusão Até Faroço Vem e bote pra foro Que nem Santos Guarujá Para fora, praforo Minha cabana na praia Rima Pois minha persona sente muita vergonha Na hora do louro Através de um espelho Pela luz de inverno eu vejo A paixão de Ana Dezenas de um casamento De Batman Em Visby Em Visby Pega um busão Até Faroço Vem e bote pra foro Que nem Santos Guarujá Para fora, praforo Minha cabana na praia Minha cabana na praia Minha cabana na praia Minha cabana na praia Minha cabana, porque ispackou